Olá galera sejam bem-vindos a mais um Yet another Zombie Survivor e como vocês podem ver eu vou continuar jogando agora porque o meu objetivo é deixar todo mundo level 3 eu já tenho Swatch Tank o engenheiro a Huntress e o Ghost level 2 e a médica level 1 então agora vou jogar com a e depois para chegar no level 3 com ela também e depois com o Ghost depois com a médica e completar todos os upgrades aqui separados do jogo o objetivo é chegar tudo no tá tudo no máximo aqui também para poder no futuro nas próximas fases completar o Endless aqui eu já consegui 26 minutos de Endless agora eu tenho que conseguir 30 minutos de Endless para completar mais um ativo mente lá para ganhar mais um troféu e jogar 10 minutos no modo Hardcore também tem que chegar completar 10 minutos no modo Hardcore mas para isso eu tenho que deixar todo mundo leva o três primeiro esse meu primeiro objetivo aqui vão sem mais demoras vamos lá com a Huntress de uma maneira só que é é lento e arco e flecha Ah e aí outra coisa nosso bem que com ela não dá e eu completei uma fase só com duplas é mais com ela infelizmente não dá para você fazer isso com a Huntress você tem tem que pegar três heróis porque fiquem praticamente impossível E aí E aí E aí E aí Apareceu um baú Nós vamos liberar multishot pelo menos Pegar esses diamantes aqui Pô ela erra direto também teoricamente você não pode estar andando muito né Agora já tem uma diferença Essa arma dele é muito boa Foda que você acaba focando em... Acho que eu vou terminar ele em dupla também Porque acho que com o Engenheiro eu consigo terminar em dupla Ele é muito forte o Engenheiro Ele é muito boa e eu acho que dá para terminar em dupla com o engenheiro a roupa baú E aí é sobrevivente bom então vamos tentar completar em dupla antes e engenheira E aí e agora vamos chegar na marca dos 4 minutos E aí 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 Vamos lá. Um baú para lá também. Vamos lá. Um baú para lá. Ela acerta as flechas e depois explode. Veja lá. Um baú para lá. Um baú para lá. Opa, sobrevivente. Não vamos pegar mais ninguém. Muito bem. Chuva de flechas, nível máximo. Um baú para lá. 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 final só lá é o sobrevivente estamos chegando aos 10 minutos que partida já fazer upgrade no escudo e não vamos pegar um terceiro vamos aumentar o taser e 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 sobrevivente que a gente não vai liberar e e e escudo e e e e E aí o peso vai evoluir para laser E aí Opa, baú Opa, sobrevivente Vamos atrás de sobrevivente Não, Tesla Vamos subir o dela também Não, Tesla Opa, baú A setinha amarela é baú A setinha verde é sobrevivente Ah, tinha que pegar o luck Aumentar o crítico O sobrevivente que a gente não vai pegar Vamos completar com dois Torre elétrica Tesla Estamos chegando A marca dos 15 minutos Já Cadê, tinha um Eman pra cá Ah, ele sumiu Coraçãozinho Coraçãozinho Não, depois E aí a nossa explode mesmo eu já tô chegando tudo no level máximo e vamos a arma dele a arma dele vai chegar no level máximo ainda o SOS detectado e pegando o máximo liberar 10 lá daqui a pouco vai virar laser e daqui a pouco vira o laser passamos a marca dos 15 minutos faltam 4 minutos já estamos quase nos 16 né E aí E aí E aí E aí o blaster laser o blaster é muito ruim ele atira devagar ele atira umas bolas que explode mas é muito lenta e elas são muito lentas e então não vale a pena isso aqui é maneiro e já tô num nível que eu já já deixo mais de uma e eu tô tomando um dano em e quando eu sobrevivente caralho e estamos a marca dos 17 Chegando na marca dos 18 17 e 30 18 18 19 20 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 28 28 29 29 30 30 30 30 31 32 32 32 33 33 33 33 33 34 35 35 36 38 39 39 40 40 35 38 39 40 42 42 41 42 41 42 43 42 43 42 43 43 Ah, 30 segundos e eu estou quase morrendo. Tem que achar uns corações. 20 segundos. Obviamente não tem nenhum coração quando a gente precisa. Para recuperar a vida, né? 10 segundos. Vitória! Conseguimos completar. Ah, podia ter pego vida, ó. Se quiser arroar ela. Completo! Ah, vou pegar o imã. Completo! Isso aí, galera. Completamos mais um com a Huntress agora. Mas ela ainda não foi para o level 3. Ou seja, quer dizer que eu preciso continuar. E aí Vamos lá, pessoal. Vamos lá! Obrigado.